Próximo item, item 1, assunto, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas dos editais de leilão número 5 de 2018, denominado leilão de energia existente A-1 de 2018, e do leilão número 6 de 2018, denominado leilão de energia existente A-2 de 2018, destinados à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, nos termos da portaria número 317-2018 do Ministério de Minas e Energia. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Mediante a portaria 317 de 31 de julho de 2018, alterada pela portaria 383 de 5 de setembro de 2018, o Ministério de Minas e Energia incubiu a ANEL de promover, direta ou indiretamente, os leilões para a compra de energia elétrica provenientes de empreendimentos de geração existentes, denominados leilão de energia existente A-1, leilão A-1 de 2018, e leilão de energia existente A-2, leilão A-2, ambos de 2018. Em 6 de agosto de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 12 de setembro de 2018, por meio da portaria 24 de 2018, o MME estabeleceu as diretrizes da sistemática a ser aplicada nos leilões A-1 e A-2 de 2018. Em 14 de setembro de 2018, a Secretaria Executiva de Leilões, por meio da nota técnica 20 de 2018, apresentou proposta da minuta dos editais dos leilões 5 e 6 de 2018, e os seus respectivos anexos, recomendando a abertura de audiência pública por intercâmbio documental, entre os dias 20 de setembro a 21 de outubro de 2018, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 e 3, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no termo do artigo 4, parágrafo 3 da Lei nº 94.2796. Conforme as disposições da portaria 317 de 2018, alterada pela portaria 383, também de 2018, os leilões A-1 e A-2 de 2018 observarão as seguintes diretrizes. Serão realizados sequencialmente no dia 7 de dezembro de 2018. Serão negociados contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado, CCARs. Considerando as seguintes premissas. Por disponibilidade para energia proveniente de fonte termoelétrica, a biomassa e gás natural, sendo que, para o empreendimento a biomassa, o CCAR será diferenciado por custo variável unitário, CVU igual a zero ou diferente de zero, e por quantidade para energia proveniente das demais fontes. A comprovação de lastro de venda para CCARs por disponibilidade deverá ser realizada por empreendimento próprio do agente de geração. Poderão participar desses leilões usinas termoelétricas que estejam em operação comercial até a data de publicação do edital. O período de suprimento de energia elétrica iniciará em 1º de janeiro de 2019 e término 31 de dezembro de 2020 para o leilão A-1, e de 1º de janeiro de 2020 e término em 31 de dezembro de 2021 para o leilão A-2 de 2018. Durante as vigências dos CCARs, não haverá qualquer atualização referente aos preços de energia para os CCARs na modalidade por quantidade e da parcela vinculada aos demais itens da receita fixa para os CCARs na modalidade por disponibilidade. As concessionárias e autorizadas de empreendimentos termoelétricos interessados em participar desses leilões deverão se submeter ao processo de qualificação técnica de competência da Empresa de Pesquisa Energética, a EPI. Poderão ser habilitados tecnicamente pela EPI os empreendimentos termoelétricos a gás natural liquefeito com despacho antecipado de dois meses. Os empreendimentos termoelétricos cadastrados junto à EPI para fins de qualificação técnica terão sua garantia física calculada e revisada. Não serão habilitados tecnicamente pela EPI os seguintes empreendimentos termoelétricos com CVU superior a R$ 200,00 por MWh e com inflexibilidade operativa anual superior a 50%. As minutas de edital e dos CCERs em apreço reproduzem basicamente os modelos já adotados pela ANEL nos últimos leilões de empreendimentos de geração de energia elétrica existentes, aprovados por esta diretoria, especialmente os leilões de energia existentes de 2017, a menos um e a menos dois de 2017. A audiência pública para recebimento de contribuições a respeito do disposto no edital e minutas de CCERs terão 31 dias de duração, com início em 20 de setembro e término em 22 de outubro. Então, recebendo aqui uma retificação que dia 21 de outubro é domingo. Então, a audiência pública se encerraria até o dia 22 e teria não 31 dias de duração, mas sim 32 dias de duração. Passando agora a leitura do dispositivo, diante do exposto e da documentação existente nos autos do processo 48.500.0035.78 de 2018, voto por instaurar audiência pública por intercâmbio documental no período de 20 de setembro a 22 de outubro, visando colher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta de edital e respectivos anexos dos leilões de geração 5 e 6 de 2018, denominados leilões de energia existente, a menos um e a menos dois de 2018, o qual se destina à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. É o voto. Em discussão? Bom, portanto, vamos realizar na sexta-feira, 7 de dezembro de 2018, na CCE, o leilão. O A-1 com produto entregue em 1º de janeiro de 2019, término em 31 de dezembro de 2020. E o A-2 com entregue em 1º de janeiro de 2020, término em 31 de dezembro de 2021. Em votação? Acompanhe o relator. Volto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a audiência pública no período de 20 de setembro de 2018 a 22 de outubro de 2018, visando colher subsídios e informações para aprimorar o edital do leilão A-1 e A-2 de 2018, nos termos do dispositivo de voto do relator. Próximo item.